Se boa literatura é o máximo de significado, expressado com o mínimo de palavras, a poesia é a mãe das artes. E o poema Minuto é exemplar pelo seu poder de síntese. O mais surpreendente é que surgiu aqui, no Brasil, na década de 20 do século passado, em plena efervescência do modernismo. Mais conciso que o haikai, até então considerado o menor poema do mundo, o poema Minuto tem menos de 10 sílabas e em pouquíssimas palavras. Tipo o voyerismo da Leila Mícolis. Te olho, me molho. Ou o da L da Scaciota. Crises, cruzes. Ou ainda o da Regina Viana. Sida, sil, suicida. O poema Minuto merece ser difundido pela qualidade e pela importância que lhe deram grandes poetas. Como Paulo Leminski, José Paulo Paes, Glauco Matoso e tantos outros poetas contemporâneos. Prolixo, pro lixo. Venham conhecer a nossa oficina de literatura. Nos acompanhem em várias plataformas. E isso é apenas o começo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.